Caramba, velho, eu não consegui achar um nerd Um comunicador, lugar nenhum, velho Tá, eu preciso dar um jeito de definir o negócio Que isso, mano? Que invasão é essa? Na minha base de novo? Tá achando que isso dá onde? Calma, você tá muito estressado, cara Óbvio que eu tô estressado, você tá invadindo minha base, mano Eu não vou na Batcaverna invadindo, vou? É claro, porque senão você teria que hackear o sistema de lasers e tal Relaxa, eu tenho o nerd, parceiro É, e cadê ele? Tá em casa, deixa eu ver se eu consigo achar ele no comunicador, peraí Ned Oi? Mano, cadê você, velho? É, por quê? Mano, o Batman tá aqui, olha pela câmera de segurança Ah, de novo ele tá aí? É, só porque você não tá, sempre que ele... Eu sei o que eu não tô, exatamente Sempre que ele não tá, sei lá, ele tá andando me olhando com uma flecha na perna Acabei de tirar uma flecha nele Ah, eu tô... Que isso, o cara tá batendo o Jorjão com o bate-gancho Bate-gancho O batirangue, bate-gancho, meu Deus Tô com medo desse cara, mano Tá, eu vou lá com ele Tá, o que você quer? Eu vim te ajudar, vim te treinar, né? Porque você tá precisando Ah, que treinar, mano? Eu sou arqueiro, velho Vai tirando Fiz cinco anos numa ilha, velho Você acha que eu não sei o que eu faço, tio? Ah, tá Mas você precisa de ajuda Precisa de alguém mais experiente Ah, alguém velho, fala isso Uuuh! Você é muito velho? Ah, você já viu aqui, né? Cara que manja, velho Tá, que incrível você, parabéns Sou mais experiente que... Tá, vai, mostra o que você tem, meu Eu quero saber o que você faz Quais são os seus tipos de flecha Seu tipo de ataque É, flecha normal Ah, ok Agora eu tiro Aqui eu tiro três flechas De uma vez Essa aqui é flecha que eu boto fogo Tá No caso você tá pegando fogo agora Sim Essa aqui é uma flecha gancho que eu tenho Só que eu não gosto muito dela Porque ela é meio estranha Ah, ok Ela é aceitável Daí o Ned foi lá e desenvolveu esse gancho aqui Porém ele não vai muito longe Ele vai longe, mas é meio bugado ainda É, pois é E eu tenho essa flecha aqui Que eu não faço a mínima ideia pra aqui Cadê você? Chegando aí Eu tive que dar uma voltinha aqui Chegando aonde, meu Deus? Tô vendo ninguém Chegando aí na base Tô ouvindo Tô ouvindo vozes Ai, meu Deus Meu Deus Ah, o que mais você faz? Tem essa flecha que eu não faço a mínima ideia Pra que que serve Isso, ó Essa flecha de que é isso? Hã? Essa flecha é do que? Não sei É uma flecha que o Ned fez Eu não sei pra que que serve É Depois eu vou conversar com esse tal Ned É, é bom mesmo Que ele é meio louco E o gancho que ele desenvolveu Opa, boladão Só que ele é meio muito bugado Entendi Entendeu? Tá, e você? Pra ver o que que você tem Quer ver o que eu tenho? É, já que você vai me treinar Eu quero saber, né? Uh! Cheguei É, temos Eu tenho dois tipos de arma De grap, né? Ai, ai, que isso? Eu posso puxar você Caso você não sai, né? Calma, fica parado aí Que eu vou te acertar Que isso, mano? Tá Hã? Tenho também Esse batirango explosivo Errou Ué Ai, que isso? É Tá, não Você acha que Por que que eu não tenho uma flecha explosiva? Temos esse batirango normal Que geralmente não funciona Entendi Temos o batirango comum, né? Que Só pra atacar mesmo Ai Ah, beleza Tenho esse daqui Que é de fogo Tanto que tá pegando fogo aqui Você tá atacando fogo e nasce Seu louco, seu louco, seu louco, mano Você não tá em gota ou não, parceiro? Tá E eu tenho esse que Dá choquinho Que isso? Ah, ah Tô bem, vai, me ajuda Eu posso te puxar também Com esse grepe E esse daqui eu vou pros lugares E tal Nossa, que da hora, mano Ah, o meu grepe é muito mais da hora, ó É, é meio grande Como que você guarda isso? Não sei, cara Eu sou um herói, mano Tá Heróis não contam seus seguidores Olha isso, mas eu vou bem mais alto que você É, mas em questão de chegar mais rápido Eu chego mais rápido Olha isso, ó Você precisa cair Ó Uh Muito mais rápido que você Tá, você veio aqui pra fazer isso? Só pra ver as armas que eu tinha? Não, né? Tá, me entrei, então vai Tô esperando Vamos procurar Tá sabendo daquela onda de robôs e tal? Não, não tem mais robôs Eu descobri a fábrica e destrui tudo Tenho certeza disso E eu já fiz esse treinamento com o Nerd É mesmo É, é mesmo Por quê? Algum problema? É porque Eu tava chegando aqui E o Batmóvel? Eu queria saber do Batmóvel Cadê? Eu queria dar um rolê Eu vim de Jatinho O Alfred veio de... Nossa, o cara é boi, né, mano? O cara rico aí é outros 500, né, parceiro? O cara chega que ele já tinha na cidade Tá Tá, me fala mais do Coringa A questão é... Me fala mais do Coringa Ah, você quer saber mais do Coringa? Claro, né, mano? Ele é vilão da sua... O que aconteceu aqui? Ele é um vilão da sua história É, ele que bom É, Arlequina É, tá Sabe que dá pra... Tipo assim Astriar por essas placas, né? O terceiro O Ned Jatinho tava fazendo isso E o Ned tá onde? Tá em casa Esse Ned é preguiçoso, né? Ah, um pouco E ele tá ouvindo pelo comunicador Fica tranquilo Ah, entendi Entendeu? Mas o que você quer saber do Coringa? Eu quero saber... Se ele é muito forte O que você assentou, cara? É que eu só... Eu preciso sentar um pouco Porque eu tô ficando velho Você sabe Tá, eu quero saber se ele é muito forte Se ele vai me matar Forte ele não é Mas ele... Ele sabe que nenhum herói vai matar ele É, normal, né, mano? Não tem como matar o Coringa Não, é porque nenhum herói pode matar Isso foge das leis dos heróis Entendeu? Eu tô ligado Ele é esperto Por isso que eu falei que vou prender ele Então, ele brinca com isso Hum... Ele gosta de brincadeiras Eu sei que ele gosta de brincadeiras Bom, nossa conversa tá muito boa Foi muito legal Você mostrou seus equipamentos boladão Pá, não sei o que Da hora Mas, se você não se importa Eu tenho um pouquinho de mais coisa pra fazer Procurar esse cara E eu sei que você tem que voltar pra gota Que tem um monte de vilão que tá solto lá em casa E você não sabe É, eu sei O Alfredo já tá cuidando disso pra mim Mas obrigado pela conversa aqui Precisa dar um toque Ai, meu Deus do céu Eu acabei aqui na minha base Só pra me mostrar as armas que eu tenho Não, brincadeira Eu vou continuar pesquisando mais coisas Procurar em que eu ganho mais Procurar em que eu ganho mais